Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Person 5 Royal para o episódio número 49 e main Ah, vamos continuar vendo eventos, mudança de saúde, eu encontrei um lugar Ah, e aí, então você quer saber se eu estava procurando um lugar bom, então sabe como eu estava procurando um lugar bom para treinar Bem, eu encontrei um ótimo lugar, eu posso treinar o quanto eu quiser agora, isso é meio de repente, mas quer dar uma olhada hoje? Ah, hum, ele vai para o nível 5 né, deixa eu dar uma olhada Vai faltar pouco para ele ir para o 7, daí só mais dois eventos Então é, eu acho que o meu objetivo realmente vai ser o 7 Mas é, hum, vamos É disso que eu estou falando Ah, é um ginásio barato num beco em Shibuya Vamos encontrar e eu irei mostrar a você o caminho Sim, senhora Por favor, faça Está na hora, clã Está na hora, clã Aqui, nós temos o ginásio dos amantes de proteína Eu irei pagar, é, pago pela visita, então você não tem que se preocupar com toda aquela merda de contrato ou algo assim O equipamento é meio horrível, mas tem muita variedade Ainda mais, é realmente barato, completamente vale a pena, mesmo sem uma piscina ou um banho quente Assim, você trouxe as suas coisas? Uma toalha? Protein... PAUDA! É isso aí, cara, se você quiser ficar grandão, você tem que... Não, 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 pera, não foi isso É claro que isso, é Protein Powder Eu estou falando sobre cuecas Eles estão falando sobre Protein Cuecas Voltar em roupas suadas depois de um bom banho quente é tipo, a coisa mais nojenta que existe Isso é verdade Ah, mas não adianta levantar suas esperanças, não deixarei você usar a minha De qualquer maneira, vamos entrar Vamos Você agora pode viajar para o ginásio de esportes em Shibuya E aí? Protein Powder Falta Protein Powder Falta Protein Powder Isso é como você dar as boas-vindas a um amigo? Eu estive tentando Pensar em algo legal para falar, talvez irá ser uma nova moda É, não, você não pode só fazer isso Ah, e você não precisou me chamar de senpai, mas eu já me graduei, se lembra? Eu não te vi antes, você está no... você estava no tipo de corrida? Ah, ele é um amigo Quando ele apareceu, o time de corrida já estava... bem, você sabe Falando disso, como está sua perna? Ah, eu estou lidando com isso bem E você, senpai, ainda está correndo? Eu não posso, eu na verdade me juntei ao time de corrida da universidade Você pensaria que eu iria parar depois do que aconteceu? Sobre aquilo, me desculpe Não, eu deveria ser quem está se desculpando Eu deveria ser um líder para o nosso time E ainda assim, eu somente resignei à vontade de Kamoshida Isso é porque você precisava dele para escrever uma carta de recomendação, não é? Você estava somente cuidando do seu futuro Mas eu fui capaz de acabar com ele de qualquer maneira Kamoshida claramente nunca iria escrever a carta, minha carta de recomendação Mas somente foi a desculpa que ele utilizou E honestamente, eu gosto de onde eu estou agora O time de corrida não é nada especial, mas é perfeito para mim Então, na verdade, eu deveria estar agradecendo a você pelo que você fez, Sakamoto Senpai Eu sempre me arrependi de não fazer mais para proteger vocês Mas eu escutei que, boas notícias recentemente O time de corrida de Shujin está sendo reinstatado Re... Feito Sério? Eu quero dizer, Kamoshida confessou todas as coisas horríveis que ele fez, não é? Eu acho que a escola... A escola juntou o velho time E disse a eles que eles querem que eles comecem mais uma vez Ninguém me disse sobre isso Ah, estranho Os rumores chegaram até mim E eu nem mesmo sou um estudante De qualquer maneira, escutei que eles irão fazer o Sr. Yamauchi ser o novo conselheiro Yamauchi? Espera, aquele Yamauchi? É, aquele mesmo Que basicamente era o cachorrinho de Kamoshida Aparentemente, ele se voluntariou Ele está realmente entusiasmado sobre... Levantar o time de corrida das cinzas Ele está Você sabe, agora que o time está sendo refeito Não há necessidade para nenhum... Nada mal, não é? Nenhuma má vontade Por que não vá falar com eles? Eu tenho certeza que poderia usar um pouco... Eles poderiam usar um pouco de sua paixão Animação, uma coisa assim É Então o time de corrida está voltando Bom para eles Você parece conflitado Você quer se juntar? Você acabou com eles, não é? Você quer se juntar? Eu não sei Falando sério Eu sou feliz que o time está voltando É legal que Nakaoka E os outros começaram a treinar de novo Mas eu ainda estou preocupado sobre o seu conselheiro Yamauchi Ele é basicamente um mini Kamoshida Então ele é pequeno Então ele é um cuzão Basicamente Ele sempre que estava com a gente nos treinos Mas Ele sempre era todo meigo Quando nossos pais estavam próximos Não posso acreditar Que um idiota como aquele Era ser o conselheiro do clube de corrida Do time de corrida Ele mesmo ensina educação física Ele tem que estar tramando algo Ele fazer alguma pesquisa Há uma chance de que eu precisarei da sua ajuda também, ok? Se estiver livre, pode me emprestar uma mão se eu precisar Estarei contando com você Sim, senhor Ok, então ranquei 5 mais 2 rankings E eu pego meu insta-kill E daí é a hora de overgrind E daí você deve ver Muito bem Nós não temos tempo para ficar parados por aqui Vamos para casa Espera Eu tenho que tomar um banho primeiro É, tá pedindo Tá pedindo Seu pedido Mas é Vai ter agora o follow-up, né? Então, como está indo? Sobre as coisas de hoje Eu não posso realmente me deixar Me deixar ficar feliz Sobre o time de corrida Começou de novo Como eu disse antes Assumente algo estranho Sobre Yamauchi ser o conselheiro Mas eu quero dizer Se algo acontecer Eu sei que você conseguirá Você estará lá para me ajudar Então eu não estou preocupado Não se preocupe Eu tenho você Eu não concordei em nada Tudo bem Mas você irá pagar o ramen Não se preocupe Eu tenho você Eu cuidarei de você Ou é nóis Obrigado, cara Eu sabia que eu podia contar com você Tenho as suas costas Eu quero dizer Nós não temos certeza De que algo estranho está acontecendo Mas quando eu tenho esses sentimentos Eles geralmente são certos Bem, se você escutar algo Fale para mim Ok, até mais Vai, vai Bye, bye Kaetai Yushigai Ok Então Ele está falando para a gente ir fazer O do Doranosuke Dá para fazer Só deixa eu Ok, é Se está saudável Eu vou estar saudável A gente volta a roupa normal, né Agora É, a gente troca de roupa Então bora meter o pé Sim, senhor Tá, então vamos para o Torá Ah, eu tenho que fazer um Sun, né Porque tem um follow-up O dele Eu não fiz um Sun Tá, deixa eu ir Aqui Deixa eu ver Se eu consigo fazer um Na verdade Eu não tenho um Sun Eu acho que não Eu tenho um Temperance Mas eu não comecei o da Kawakami Infelizmente Verdade Eu tinha que ter achado ela Fuck Eu esqueci Ah, mano Ah, tá Ah, não Eu não tenho um Sun Comigo Deixa eu ver se eu consigo fazer um Se eu consigo fazer um Vai ser nice Fusion Persona Fusion by Result Sun Eu posso fazer um Suzaku Eu tenho que usar meu Shiki Oji E minha Kushimitama Ele é um mago Eu posso colocar Eu não posso passar para ele Mapse Isso é triste Eu posso passar para ele Media Entretanto E Psy Eu acho Então Bônus Drain Mouth Doubles Effectos Drain Time Skills And Passives Uh, isso é interessante Drain Mouth É muito interessante Tá Eu tenho Frey Eu vou pegar Mabufo Deixa eu ver aqui É Mabufo Agui Garu Korra Eu acho que vou deixar sem Garu Vamos pegar Korra E Media Media pode ser interessante Eu tenho Mediarama na minha É, eu acho que Tem Mediarama nela, né Vou pegar Garu mesmo Vamos pegar uma Coverage melhor Eu tenho Mediarama na Sakuya Kaguya Kaguya Acho que é Então, yay Vamos pular Então temos nosso Suzak Ah, como eu fiz uns outros Eu vou tentar sempre Tá deixando o máximo De pessoas feitas Thunderbird Essa é nova, hein Eu não lembro dela Thunderbird Mas Younger Shop Boost Arcaja Ha Eu acho que não tem Nenhum outro Aqui Tem o Gamble Que é o Temperance A gente gastaria o meu Temperance E o meu Hum Eu vou gastar o meu Regen Though Bem que ele não serve pra nada Falar bem a verdade Ah, vamos fazer o Gamble Skillful Combo Huh Skillful Technique Mighty Gaze Oh, Mighty Gaze É interessantíssimo Eu posso pegar nele Uma E-Ha Uma Kou-Ha Uma Zio Que eu não tenho ninguém E possivelmente Uma Psi Deu Gamble Fica bem interessante Pra mim passar ele pra frente Sem brincadeira Ele é uma pessoa Que vai ser forte Pra farmar Ok Eu não li Faca Eu esqueci de ler o dele E o do Suzaku Fando nisso Eu já fiz dois do Koryu, né Falta agora o Kerberus É o Kerberus Eu acho que é o Kerberus E o Seiryu Né Daí eu posso Ha Daí eu vou Eu posso pegar e Fazer o Koryu Na verdade o Koryu Eu acho que é Temperance Muito possivelmente Eu não tenho certeza Entretanto Corria É ótimo que eu estou aqui Mas e agora Eu deveria encontrar algum punk E fazer uma entrevista Eu acho que o editor em chefe O editor-chefe Está incomodando Sobre Cobrir os anões fantasmas Entretanto Houve muitos incidentes Recentemente Para ignorar Alguém pode negar isso Ok Mesma coisa que eu falei Antes Blá 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 Ok Bora Hã Ensinar você Como dar discursos Por que? Eu quero ser um político Eu quero fazer o que você faz Eu simplesmente quero Eu quero fazer o que você faz Eu estou ali a ajudar Mas como eu deveria ensiná-lo? É hora para o meu discurso Vamos falar sobre isso depois Sim senhor E enquanto a nossa idade Aparentemente é próspera Muitos dos nossos jovens Estão sofrendo Quietamente Eles não possuem Trabalhos Segurança Nem Dinheiro guardado A próxima geração Irá nos levar Para o futuro E ainda assim Eles não tem nenhum plano Para de como Chegar lá Cuidado com o que está Onde está indo Seu pequeno merda Merdinha Você teupou comigo Velhote Isso não é bom Vamos Vamos Entramecer Vamos deixar Vamos relocar Vamos Nos meter Sim vamos Bons cidadãos Parem de lutar Qual o ponto de brigar Por um assunto tão trivial Isso não é problema seu É sério Somente cala a boca Qual o problema desse cara Agora se me dão licença Devo retornar ao meu discurso Juntos podemos criar um brilhante futuro Para a próxima geração Tão sério Isso realmente me irrita E Chega de sua arrogância Nada Vontora O que Como se alguém Votar por você Está planejando Desviar fundos Novamente Ou talvez criticar Um dos seus constituentes Novamente Seu criminoso Seu criminoso Não Isso está tudo no passado E Tio Eu fui e fiz isso de novo A campanha Isso é obstrução de campanha Você vai ficar bravo Você é um criminoso Isso é obstrução de campanha Mas eu não posso dizer isso Para a multidão Antes de uma decisão Do mesmo modo Sempre que alguém me chama De nada Bontora Eu entro em pânico Eu passei por sérios problemas 20 anos atrás Me deixe explicar Eu costumava ser um membro Da dieta nacional Eu fui eleito Durante o crescimento Das crianças Kuramoto Nós recebemos o apoio De poderosos membros Da dieta Isso foi por volta De 20 anos atrás Eu tinha uma grande falta De inexperiência Naquele tempo Ambos como político E como ser humano Essa inexperiência Me levou a estar envolvido Em uma série De grandes escândalos políticos As pessoas referem Aos meus falhas Como os 3 strikes Do nada Bontora O primeiro foi quando Eu fui pego Faltando num encontro Legislativo Para tomar férias pessoais Então eu fui acusado De desviar Uma grande quantidade De dinheiro De uma festa Dando assim Dois strikes Finalmente Eu chamei Um votador De idiota Num fórum aberto O que resultou Em um escândalo E o terceiro strike Eu estava fora E marcado Como um político De meia boca Você disse Que quer se tornar Um membro da dieta Mas você vê O homem perante você Um background questionável Acusado De desvio De dinheiro Entretanto Ele tem uma convicção E quer mudar o mundo O público fala Suas habilidades De falar em público Poderiam ser úteis Aos ladrões fantasmas Então eu irei fazer Um trato com ele Você realmente quer Receber a minha guia Seus discursos São ótimos Você precisa Ter convicção E não importa Com o seu passado Eu estou feliz Eu estou feliz em escutar Isso Entretanto Todos dizem Que eu não tenho Escolha Não tenho chance De ser eleito Então por que veio Até mim Eu gosto de sua técnica Tenha confiança Em si mesmo Eu gosto de sua técnica Você quer dizer Dar discursos Eu não sou Tão ótimo Para que Você irá aprender Algo disso A parte mais importante Sobre dar um bom discurso É acreditar em si mesmo Talvez um dia Eu iria acreditar Em mim mesmo De novo Mas você me pegou Aí Você é um homem Estranho Um jovem Estranho Amabia Khan Muito bem Se aprender Como dar um discurso Ao que você busca Então eu ficaria feliz Em ajudá-lo Em troca Eu gostaria que você Continuasse me ajudando Vamos começar Que tal Eu fiz um trato Com o Yoshida Criando um palco De seus crimes Com um cartão É difícil acreditar Que um estudante Foi capaz De fazer isso Sozinho Um adulto Por exemplo Alguém talentoso O suficiente Para mover As pessoas Com palavras Talvez ele tenha Ensinado você Eles Tenham ensinado você Não é mesmo Eu 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 O que é a minha customs? O que é a paz? O que é a paz para ser feliz? A paz para ser uma Mãe que não equivale sobre o março de absenceamento. O que é a paz do sol durante a luz da luz do Sol, e a paz para ser a mais le suficiente para ser o poder de liberdade. Ok Vamos perseguir o seu sonho de se tornar um membro da dieta Mas o somado Ah, caramba, nós Estamos falando por muito tempo Vamos parar aqui por hoje Sim, senhor Desculpe, é algo que eu esqueci de mencionar Sobre a data de meus discursos Desse ponto em diante Você gostaria de ficar por aí para escutar? É claro Se eu puder, deixe-me anotar isso Muito jovem, muito prático Bem, eu não irei tomar muito de seu tempo Eu estarei aqui dando meus discursos a todo domingo Você é bem-vindo para passar e ajudar sempre que tiver o tempo Isso é tudo que eu quero dizer Agora tome cuidado do seu caminho para casa Sim, senhor Bem, então ele está aqui todo domingo Ok Sim, o evento de limpeza é depois de amanhã Minha classe está na direção oposta do Inokashira Park Eu meio que estou esperando por isso Aquele estudante de honra Na verdade está no meu grupo Hã? Ela é tipo o seu tipo? Algo assim? De qualquer maneira Que pena Eu escutei que estudantes de honra São Liberados da limpeza Completamente injusto, não é mesmo? Então Eu estou sozinho no time dos Sempais? Isso é horrível Eu quero somente faltar agora Ok Falta Makoto? De quem? Um evento de limpeza não irá melhorar a imagem da escola O que? Ela não irá fazer a limpeza? Que preci... Quão preciosa é essa estudante de honra? Nós temos que ir até o Inokashira Park Em nossas estúpidas roupas de ginásio? Ela não está vindo, não é? Gostaria que eu pudesse faltar o evento também Iremos encontrar no Inokashira Park É melhor lembrar disso Ok Dia depois de amanhã Ou seja, segunda Ah, por mim tudo bem O que temos aqui? Um Oh, temos a Ana Oh Temos a Ana Eu tenho a minha Lovers ainda? Tenho Perfeito Então, bora de Ana A Ana A Ana vai pro 5 também, né? Ela aprende alguma coisa? Porque se eu não me engano A Thay vai pro 6 Nesse caso Não, 6? Ou é pro 5 também? Acho que é pro 5 Deixa eu dar uma olhada Confident A Ana vai pro 5 E não, ela vai pro 4 A Thay vai pro 4 A Ana vai pro 5 Crocodile Tears Ah... Tá... A Thay não me dá nada Então acho que vou fazer a Ana Se bem que eu tenho algum Eu tenho um limite, né? Da Thay Em algum ponto Tenho no rank 7 Eu preciso de Devo 4 De Charm Pra poder fazer ele Possivelmente é uma... Hum... É, bem... Ah... Eu tô pegando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favor que eu vou te dar Na divulgação Comenta aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atuações Da timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui